Angola, com 5 milhões de votos já contados, o partido no poder, o MPLA, diz ter ganho a maioria nas eleições de quarta-feira. A Somália em missão da ONU, na Somália, treina agentes da polícia em Baidu, ouçam formas de tratar violência com base no género e violência sexual. A Itália recontra a polícia e ocupantes ilegais de edifício na sua maior parte de Eritreus que desafiaram a ordem da expulsão do mesmo. A Espanha foram levados para Porto e Almeria 57 migrantes africanos, escatados ao largo da costa sul-espanhola. A Zimbábue, o artista rutento Karikoga, usa a sua paixão pelo estirismo e cinema na luta contra a dor e o medo que provoca o canto da mama de quem está fugida.